Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz, estou aqui para trazer para vocês mais um vídeo de COD, na verdade o primeiro vídeo do COD do Black Ops 1, eu comecei o canal na época do Black Ops 2, então eu não cheguei a trazer nenhum vídeo de Black Ops 1 para o canal, então eu estou trazendo essa gameplay aqui, mas para trocar uma ideia com vocês, tá? Eu não vou focar na gameplay nem nada disso, eu voltei a jogar agora o BO1, pois o meu Xbox 360 estava com um leitor ou canhão meio ruim, né? Meio ruim na verdade não, eu estou sendo muito gentil, na verdade ele estava destruído ou não estava funcionando, tá? Então eu troquei e voltei a jogar o Black Ops 1 e vou voltar a jogar o Black Ops 2, tá? O CD não está comigo, está emprestado, mas eu já pedi ele de volta, vamos ver se ele chega ou vou ter que comprar outro, né? Bom, o assunto desse vídeo aqui que eu queria trocar uma ideia com vocês é exatamente sobre os CODs antigos, tá? E na verdade também sobre o COD Ghosts, eu quero voltar a trazer COD para o canal, quem é mais antigo aí no canal sabe que eu comecei com COD, né? O foco do canal era COD e na época era o COD BO2, tá? E eu trazia muitos vídeos aí de multiplayer e bastante vídeos também dos zombies, mas a maioria dos vídeos dos zombies eu excluí, tem poucos vídeos de zombies no canal, então eu quero voltar a trazer o modo multiplayer e o modo zombies aqui para o canal, tá? Eu queria muito a ajuda de vocês, a opinião de vocês, digam aí nos comentários se vocês querem ou não ver esse tipo de vídeo, tá? Por isso aí eu já tiro essa ideia da cabeça e arrumo uma outra forma ou algum outro vídeo para trazer, tá? De qualquer jeito eu vou trazer vídeos de COD, mas se vocês gostarem eu trago com uma frequência maior, e se vocês não gostarem eu trago vídeos aleatórios aí, tá? Ocasionais de COD BO1 e BO2, tá? Bom, falando agora sobre o COD da atualidade, né, que é o COD Ghosts, eu vou voltar a trazer vídeos dele também, eu estou fazendo uma agenda, já vou mostrar para vocês essa agenda que eu estou fazendo para o canal, e ela tem um limite aí, ela vai até o lançamento do Destiny, e quando sair o lançamento do Destiny eu faço um outro tipo de agenda, tá? Eu vou tentar esse novo método aí, essa nova forma, mas para ter uma organização maior no canal, tá? Eu ainda não vou colocar horários de vídeos, tá? Pois a minha internet aqui não é tão boa, e eu não posso contar com a internet. Então para não ficar em dívida aí com vocês, e falar um horário e sair em outro, eu vou manter sem horários, mas eu vou manter os dias certos, tá? Tiver lá na agenda que vai sair tal vídeo, tal dia, vai sair tal vídeo, no tal dia, tá? Bom, então falando sobre COD Ghosts, eu vou voltar a trazer COD Ghosts, saiu a nova DLC aí, que eu não sei nem o nome, é uma vergonha isso, um jogador de COD, como eu não saber o nome da nova DLC, mas eu como muita gente aí, meio que estou com o saco cheio do COD Ghosts, né? Eu tentei bastante ainda, até comprei o Session Pass dele, logo que saiu o jogo, pois eu estava até me divertindo com o jogo, mas depois de um tempo aí, eu comecei a me irritar bastante com o jogo, e o principal motivo aí de eu ter parado de jogar COD Ghosts, foi de não jogar com brasileiros, eu só jogava com gringo, toda sala que eu caía só tinha gringa, às vezes tinha um ou dois brasileiros, mas a maioria esmagadora são gringos, tá? Então não veio aquele servidor dedicado, que eles prometeram no lançamento, e ficamos aqui, nós BR, né? Sofrendo como sempre. Bom, agora eu quero falar com vocês sobre a nova agenda aqui para o canal, né? A primeira agenda que eu vou tentar fazer aqui para vocês, e vamos começar aí, The Last of Us vai ser uma série fixa, tá? Eu vou tentar terminar ela até o dia 9 do 9, que é o lançamento do teste, né? Então provavelmente até dia 8 eu consigo terminar ela. Começando de hoje, sexta-feira dia 8 de agosto, e vamos até 8 de setembro, essa programação do canal, tá? Nesse meio tempo aí. Quando chegar dia 9 de setembro, eu faço uma nova programação, até o mês de outubro, e assim por diante, se der certo essa ideia, tá? Essa agenda. Então vamos dar o The Last of Us, essa série fixa, né? Como eu já disse, todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, vão ter vídeos de The Last of Us. Na terça-feira eu coloquei um Titanfall, vou trazer o guia de armas, eu devo trazer algumas outras coisas, o Titanfall, tá? Também gameplay normal do multiplayer. Então na terça-feira aí teremos Titanfall, e teremos The Last of Us, já são dois vídeos aí no canal, na terça-feira, tá? Na quarta-feira eu pensei em trazer alguns vídeos de Watch Dogs, sem spoiler, a galera vem pedindo bastante pra trazer vídeos sem spoiler, e eu tenho algumas missões também extras aqui, umas missões adicionais, que eu acho que seria legal também trazer para o canal. Então o Watch Dogs na quarta, junto com o The Last of Us também na quarta, tá? Por enquanto, só na segunda-feira, não tiveram dois vídeos, né? Foi segunda-feira, eu só coloquei o The Last of Us. Bom, já na quinta aí eu coloquei um COD Zombies, pode ser tanto o Black Ops 1, como o Black Ops 2, como o World of War, tá? São esses três que eu tenho aqui, se não me engano, e eu vou trazer o COD Zombies, então na quinta-feira, diga nos comentários se vocês querem ou não, se vocês aprovam ou não essa ideia, e também vai ter o vídeo, lógico, do The Last of Us, tá? Na sexta-feira eu vou trazer um COD, uma gameplay de COD, no modo multiplayer, pode ser COD Gold, pode ser COD Black Ops 2, Black Ops 1, World of War, vai ser aleatório, tá? Toda sexta eu vou trazer uma gameplay diferente do modo multiplayer de um COD. E também na sexta, lógico, teremos o The Last of Us. Já no sábado vamos ter o Ative Indie, que eu vou começar a fazer toda semana, tá? Então todo sábado vamos ter o Ative Indie, eu vou tentar arrumar jogos indies para levar até onde eu conseguir essa série, beleza? E também, lógico, teremos o The Last of Us no sábado. Já no domingo, para fechar, teremos o Zutaikon, e a galera vem pedindo bastante aí para fazer uma série fixa no canal, e eu vou trazer o Zutaikon alternando aí entre campanha e o modo livre, tá? E também teremos o The Last of Us no domingo, beleza? Então é essa a agenda aí para o canal. Diga aí nos comentários o que vocês acharam, se está bem estruturada. E se vocês tiverem alguma dica aí para melhorar essa agenda, diga aí nos comentários, tá? Eu leio e respondo todos os comentários do canal. E só para deixar claro, o The Last of Us será diário, mas às vezes será vídeo da campanha, e às vezes será vídeo do multiplayer, beleza? Só para deixar bem claro aí para vocês. Eu acho que é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu não sei quanto tempo já deu de vídeo, pois eu não estou focando na gameplay. Então eu não sei se essa gravação da minha voz está maior ou menor que o vídeo, mas eu vou dar uma ajeitada aí, qualquer coisa, eu dou uma editada no vídeo, e solto certinho aí para vocês, beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Diga aí nos comentários. A ajuda de vocês é muito importante, tá? Esse canal é feito para vocês. Então diga aí nos comentários o que vocês acharam da agenda. Se vocês tiverem dicas ou opiniões, serão muito bem-vindas, tá? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Dê um like, um favorito no vídeo, se você gostou. E para ajudar na divulgação do canal, se inscreva caso não seja inscrito. E é isso. Muito obrigado pela visualização e até mais.